E aí, what's up, mothafucka? Uhuh, mothafucka Outro E aí, sabotagem, sas em, entendi-se em mal E aí, sabotagem, sas em, entendi-se em mal Motherfucka E aí ... Eu não acho que você vai fazer mais que é que você vai dar. Saí, que você vai fazer mais que você vai dar. Você não ensina o seu primeiro porque não está mais. Se tá atando o seu mundo. Você traz que ter o gelado. Como você vai fazer mais que uma vez. Vamos ter que fazer mais. Essa é a melhora. Ele está em me dar. Você vai me dar. Quando você está. Eu não sei se você não tem nada A pandemia está Já tem um minuto A pandemia está A pandemia está A pandemia está Sabotagem Não sei se você não Não sei se você não Bairi ter o que é que você tem Bairi ter que estar 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 Quarto baby, pelado Bairi ter que estar Bairi ter que estar Eu não sei se você não é someone Eu não estava F.O.K. Bérede-bem-suz-u-te-to-cana-hay-pere-f. F.O.K. Tomaremos. C'mon. Melan-mai-me P.T. Baik-la-mai-me P.A. E pelo uso de jovens da gala com as imagensas Por que estão no meio sonhando? No Brasil ou só a diferença? Mas originos de um mundo O país de um mundo No Brasil são amigas Mas não têm nada Mas não têm medo? Você tem medo de falar 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 Mas se ninguém quer falar Mas eu tô no jogo de zarandita Ah 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 Já vou dar junto a você E assim muito mal Já vou dar junto a você E assim mano What the fuck E assim Fuck you Double E